E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Goody Egg Galaxy agora. Vamos lá! Aqui cada estrela dessa uma missão diferente que a gente tem que fazer na fase Então, basicamente são os empaços desse mundo aqui. A gente vai fazer a primeira estrela então. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.